Eu 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 e aí a a a todos os homens, os homens só com o nome mas com um bom bem que eu Baromca, Paçras e Abraçados, Marieta e Abraçados Marieta e Abraçados, Marieta e Doutor Egunha-la-la-la-pro!!! E aí 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 Mas Mas chameh aMek 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 MOH se a hala cham Chameh aMek 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 se a vez minh aMek aMai ruk ache t-re-te que aMek le-mo cunht galera p pleah gud atk gud gud garamom thaiol pro P woke laa pnh gud 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 garamom thaiol pro Eu não sou o que você quer, eu não sou o que você quer